Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebrow. Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Crebrow Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tegreze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. O áudio fala por mim. Um time de regreso para ver a rádio. Um time de regreso para ver a rádio. O áudio fala. Um time de regreso para ver a rádio. Eu sou um dos meus favoritos sobre ele, para ser honesto. Ele é meu favorito, você sabe o que eu sei? Essa linda obra de arte que o Marfan fez para o Cribral. Ficou demais. Veja a seguir. E aí, gostaram da obra de arte? Dê sua resposta no comentário abaixo. Continue ouvindo e transmitindo algo Breezy. É muito importante. Vamos na ação de Breezy. Continue fazendo string das músicas do Lucas Ribeirão. Esse é o ano dele. Vamos que vamos. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva, Cribral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva, Cribral, é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. Deus não te abandona e nunca irá te abandonar. Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.